Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao estudo do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos conversar agora sobre o inciso 13. O inciso 13 que nos diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então eu posso exercer qualquer trabalho. Eu posso ser médico, psicólogo, dentista, advogado, o que eu quiser. Só que eu tenho que atender as qualificações profissionais que a lei estabelece. E se a lei diz que para ser médico tem que ter o diploma, tem que ter residência, tem que ter registro no conselho, eu vou fazer tudo isso e poder exercer a medicina. Se para ser advogado tem que ser formado em direito e passar no exame da OAB, eu vou ter que me formar em direito e passar no exame da OAB para exercer a advocacia. Então nós temos uma norma aqui que pode ser restringida. Diz que tu pode exercer qualquer trabalho e a lei pode criar restrições a isso. É uma norma então de eficácia restringível esse inciso 13. O inciso 14 prevê que é assegurado a todos o acesso à informação, sendo resguardado o sigilo da fonte quando for necessário para o exercício profissional. E nós temos hoje, hoje não, há alguns anos já, a lei de acesso à informação, que é uma lei que garante que nós teremos quase todas as informações que solicitarmos ao órgão público, a não ser aquelas que estejam classificadas por algum motivo justificável como reservadas ou sigilosas. Bom, nós temos também que é livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, cuidado com isso, eles vão tentar te enganar na prova. Sabe a sacanagem que a banca faz na prova? Ela troca esse tempo de paz por a qualquer tempo. E aí diz na questão, é livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo? Não, é em tempo de paz, porque em tempo de guerra eles podem restringir a circulação, ou até em outros casos mais extremos, como uma pandemia, como do coronavírus ou outras situações, podem acarretar uma limitação nessa locomoção no território. Mas, em tempos de paz, em regra geral, nós temos que é livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou sair com os seus bens. Então nós temos uma plena liberdade. E é interessante isso, porque tem países no mundo que ainda hoje proíbem as pessoas de sair do país. Ou pode sair, mas não pode levar os seus bens. Se tu quer sair do Brasil, sai. Quer levar os seus bens, leva. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição a isso. É essa a regra, então, da liberdade de locomoção. E nós temos, então, que em tempo de paz é livre essa locomoção. Bom, nós temos o direito de reunião. E o direito de reunião, ele assegura que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Independentemente de autorização. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar, sendo exigido apenas prévio aviso à autoridade. O que é que está dizendo aqui? Eu quero fazer uma reunião em um lugar público. Posso fazer? Pode. Preciso pedir autorização para o prefeito, governador ou presidente para isso? Não preciso. O direito de reunião, ele é exercido independentemente de autorização. Tenho que avisar? Tenho. Tem que ser uma reunião sem armas e eu não posso frustrar uma outra reunião já marcada para aquele lugar. É isso. Eu só tenho que avisar antes. O que eu tenho que avisar antes? Porque dependendo da reunião que eu vou fazer, eu vou causar um tumulto. Por exemplo, eu vou fazer um protesto na frente da prefeitura. Bom, pode ser que isso cause um transtorno no trânsito, então eu vou comunicar para que a prefeitura se prepare para isso. Agora, eles não podem me impedir de exercer o meu direito de reunião. Eu só preciso avisar antes. Eu não preciso de autorização para isso. E dentro dessa reunião, nós temos também o direito de associações. Nós temos como plena a liberdade de associações para fins lícitos, para fins legais, de acordo com a lei, é plena a liberdade de associação. Ela só é vedada, só é proibida de caráter paramilitar. Uma associação paramilitar é um exército em paralelo com o do Estado. No Brasil, nós não temos grandes casos disso. Mas seria uma milícia, por exemplo, como tem na Colômbia. A Colômbia, em razão de problemas com a guerrilha, que por meio de sequestros e crimes queria tomar o poder, se formou um movimento da sociedade, da população, contra aquela guerrilha, que são os paramilitares. Era mais ou menos dizendo assim, já que as forças armadas do país não seguraram esses guerrilheiros, nós criamos uma força armada para isso. E isso é uma associação paramilitar. Isso é proibido aqui no Brasil. É plena a liberdade de associação para fins de acordo com a lei. E aí você pode ter associação dos moradores do bairro, associação dos comerciantes, associação de servidores de um órgão. Tudo perfeito. Agora, de caráter paramilitar, aí não. Temos também no inciso 18, que a criação de associações e de cooperativas independem, não dependem de autorização. Percebeu uma coisa? Nada aqui do artigo 5º depende de autorização. Tu não precisa pedir autorização para nada no artigo 5º. Porque o artigo 5º está te protegendo justamente contra o poder público. Para que o poder público não viole a tua liberdade, te exigindo, por exemplo, uma autorização para se associar. Então, aqui nós temos a proteção, a liberdade de associação. Tu pode se associar se tu quiser, se tu não quiser também tu não é obrigado. E o Estado não pode intervir no funcionamento das associações. As associações que só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Exigindo-se no primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Dissolução. Olha só, falou dissolvidas, depois falou suspensas. Então, o primeiro caso é dissolvida. E o segundo são suspensas. No primeiro caso, precisa do trânsito em julgado. No segundo, não precisa. O que é o trânsito em julgado? É quando uma sentença judicial é definitiva, dela não cabendo mais nenhum recurso. Porque quando tu ganha, entre aspas, um processo, em um primeiro grau, quando um juiz profere uma sentença, dessa sentença ainda pode caber algum recurso para o tribunal, por exemplo. Aí tu vai lá e entra com recurso. Enquanto eles não julgaram o recurso, aquela decisão do juiz não transitou em julgado. Ela não é definitiva, ela ainda pode ser alterada. Bom, para suspender o funcionamento de uma associação, basta uma decisão judicial. Então, um juiz pode terminar a suspensão das atividades de uma associação até o fim do processo. E enquanto corre o processo e recursos, está suspensa a atividade. Basta uma decisão judicial. Agora, para dissolução, para dissolver, para extinguir, para acabar com a associação, a decisão judicial tem que ter transitado em julgado. Tem que ser definitiva e não caber mais nenhum recurso. E isso cai muito em prova. Então, não esquece. Para suspender, basta a decisão judicial. Para dissolver, eu preciso de uma decisão com o trânsito em julgado. Aquela decisão definitiva da qual não cabe mais recurso. O inciso 20 prevê que ninguém pode ser compelido associar-se ou permanecer associado. Liberdade de associação. Eu não sou obrigado a me associar. Eu me associo se eu quiser. E se eu não quiser continuar a associação, eu posso sair também. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm poder, elas têm legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Então, uma associação de moradores, por exemplo, pode entrar com um processo em defesa dos moradores daquele bairro. Desde que, claro, no ato da associação esteja essa autorização. Bom, agora, direito de propriedade, que também é assegurado no artigo 5º. É garantido direito de propriedade, eu sei, e a propriedade vai atender a sua função social. Opa, peraí. O que é essa função social da propriedade? Tu pode ter uma propriedade, tu tem o direito de propriedade, e ele vai ser respeitado, mas, tu não pode ter uma propriedade para nada. Tu não tem direito de ter uma propriedade e não fazer nada com ela. Tu não tem direito de ter uma fazenda e não ter nenhuma plantação, nenhuma agricultura, nenhuma pecuária acontecendo lá. Tu não tem direito de ter um imóvel na área urbana e não fazer nada com ele. E se tu tiver um imóvel, uma propriedade, nessa situação, que não esteja cumprindo a sua função social, o município pode expropriar, pode te tirar a propriedade. E vai te pagar uma indenização posterior, seja por reforma urbana, prevista no Estatuto das Cidades, seja por reforma agrária, prevista aqui na Constituição Federal também. Então, a propriedade tem que cumprir a sua função social. Se não cumprir, ela pode ser, sim, retirada. Claro que não é assim, chegar invadindo, o MST entrou, pronto, tiramos e agora nós vamos plantar. Não é assim que funciona. Tem que ter um estudo, uma análise, uma defesa prévia para o proprietário demonstrar que realmente está ou não está cumprindo a função social. E lá no final, sim, a propriedade pode ser retirada. Mas não é invadindo, não é com violência que se resolve nada, claro. Mas tem que cumprir, sim, a sua função social. Pessoal, a gente tem que a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Essa desapropriação, ela depende de uma indenização justa e prévia e em dinheiro. exceto ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Está dizendo aqui que vai ter uma lei, e já exige essa lei há muito tempo, claro, estabelecendo como funciona a desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Uma desapropriação por necessidade pública é quando eu preciso fazer algo em alguma propriedade para evitar um dano maior. Por exemplo, eu preciso utilizar uma propriedade para construir uma barragem ou para evitar as consequências de uma barragem e se eu não tomar aquela propriedade para isso, a barragem pode ceder e pode inundar a cidade inteira. O poder público vai desapropriar para isso. Nesse caso, nós temos uma necessidade e para isso se dá, claro, uma indenização prévia, justa e em dinheiro para o proprietário. Pode ser por utilidade também. Pode ser que eles queiram fazer uma linha de trem, uma nova rua, e eles precisam passar justamente onde está a propriedade. E aí também eles vão desapropriar por utilidade pública. Ou pode ser por interesse social, para interesse da coletividade, para fazer um empreendimento habitacional, coisas desse tipo. Então o poder público, ele pode desapropriar por necessidade, por utilidade pública ou por interesse social. Vejam, nesse caso aqui, você não está sendo punido com a desapropriação. Você não fez nada errado. Só que eles precisam ou acham útil a sua propriedade. E aí eles vão te indenizar antes, em dinheiro, para que você possa procurar outro lugar para morar, se for o caso. Bom, aí diz no final, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. É que lá no final da Constituição, nós teremos algumas exceções. Por exemplo, já falei, reforma agrária ou reforma urbana. Não cumpriu a função social da propriedade, pode ter ela desapropriada. E a indenização não é prévia. Ela vai ser em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 ou 20 anos. Tem outra exceção? Tem. Tem uma situação de expropriação, de desapropriação, que o proprietário não recebe nada. É. Se pegar a plantação de psicotrópicos, drogas, ou se pegarem trabalho escravo, a propriedade é desapropriada sem indenização. Mas isso não está aqui no artigo 5º. Está bem mais adiante, lá para a parte final da Constituição Federal. Mas só para você saber, então, que tem exceções. Por isso que diz, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar da propriedade particular, assegurando a proprietária indenização ulterior, se houver dano. Como assim? Acontece uma situação emergencial. O poder público precisa utilizar uma propriedade particular para atender essa necessidade. Pode pegar uma propriedade particular para atender uma necessidade? Pode. E aí, como é que fica o proprietário que ficou sem a propriedade por esse tempo? Se ele teve algum dano na sua propriedade, vai ser indenizado. Ulteriormente. Por que indenização ulterior? Ulterior significa após verificar algo. Após verificar, se houve dano. Quer ver um exemplo? Imagina só. Tem uma casa que está incendiando. E essa casa que está incendiando, tem uma casa vizinha que não está incendiando. Mas os bombeiros, quando chegam para apagar o fogo, eles percebem que entrando por essa casa, eles conseguem apagar o fogo de forma mais eficiente. E aí, ao invés de entrarem pela frente da casa que está incendiando, eles entram pelo lado, por essa outra casa. Eles vão invadir uma casa para apagar o fogo da outra, que é um iminente perigo público. E aí, eles entram nessa propriedade privada, apagam o fogo da casa vizinha, saem da propriedade sem prejuízo nenhum, sem causar nenhum dano. Nesse caso, o poder público não vai ter que indenizar o proprietário daquela casa. Agora, se ao fazer isso, eles derrubaram o portão, quebraram o muro, quebraram a parede, fizeram uma bagunça, fizeram uma zoeira naquela casa, causaram dano, aí eles vão pagar o dano que foi causado. Certo, pessoal? Essa é a diferença, então. Na desapropriação, a gente tem uma indenização prévia, justa e em dinheiro, como regra. No iminente perigo público, a indenização vai ser depois, e somente se houver dano. A pequena propriedade rural, ela tem uma proteção, ela é impenhorável, não pode penhorar a pequena propriedade rural. Então, se tem uma pequena propriedade rural, trabalhada pela família, pensa lá uma família que vive em agricultura familiar, uma economia de subsistência. E aí, essa família pegou um empréstimo para comprar sementes. Quer dizer, contraiu um débito decorrente da sua atividade produtiva. E não conseguiu pagar. Não pode penhorar essa propriedade. Porque essa pequena propriedade que a família trabalha é o meio de sustento da família. Então, tu não pode penhorar e deixar as pessoas sem o meio de sustento, porque não conseguiram pagar uma dívida decorrente da sua atividade produtiva. Então, cuidado, é só para a pequena propriedade rural, e desde que seja trabalhada pela família. Aí é impenhorável. Direitos autorais. Os autores, eles têm o direito exclusivo de utilizar, publicar ou reproduzir as suas obras. Esse direito, ele é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, é possível que alguém que é filho de um escritor, filho de um músico, hoje esteja ainda recebendo Royal de Sem Razão daquele trabalho. São os direitos autorais. A lei, não é a Constituição, uma outra lei vai fixar por quanto tempo alguém pode ficar recebendo esses direitos autorais. Bom, o próximo inciso raramente aparece em prova, simplesmente diz que é assegurada a proteção à participação individual em obra coletiva e reprodução da imagem em voz humana, inclusive em atividades desportivas. Quer dizer, se eu fiz parte de uma obra coletiva, uma obra com vários autores, eu tenho direito à minha parte. E eu tenho direito de fiscalizar o aproveitamento econômico das obras que eu fizer parte. Então, eu escrevi um livro, uma editora está vendendo, eu tenho direito de fiscalizar para ver quantos livros estão sendo vendidos, para ver se eu estou recebendo a minha comissão, os meus direitos autorais de forma adequada. Mais ou menos isso. Raramente vai aparecer em prova. Aí nós temos no inciso 29, o invento industrial. A lei também vai assegurar aos autores de inventos industriais um privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção para criações industriais, propriedade das marcas, nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E nós temos a lei das marcas e patentes que protege. Então, tu criou um invento por um tempo, tu vai ter um privilégio para explorar. direito de herança é assegurado, acho que todo mundo sabe como funciona uma herança, sem maiores detalhes. Mas o inciso 31, ele é muito importante, porque ele fala da situação de um brasileiro ou uma brasileira que tem uma herança para receber do exterior. Olha só. A sucessão de bens estrangeiros situados aqui no Brasil é regulada pela lei brasileira em benefício dos brasileiros sempre que não for mais favorável à lei pessoal do decujos. Decujos é o de cuja herança se discute. É o cara que morreu e deixou a herança. Não entendi, professor. Olha só. Vamos imaginar um caso. Vamos imaginar um país lá do Oriente Médio, um país extremamente machista que não permite que mulheres herdem. Imagina só. Aí tem uma brasileira e esta mulher brasileira casa, então, com este cidadão desse país estrangeiro. Bom, aí ela casou, então, com esse estrangeiro e resolveu ir morar com ele lá no exterior. Aqui no Brasil, eles compraram um apartamento no Rio de Janeiro onde eles vêm passar um mês por ano. e eles passam os outros 11 meses lá no Oriente Médio, naquele país. Lá, ele tem 30 apartamentos. Esse casal tem 30 apartamentos. Bom, e aí, por algum motivo, esse casal que tem uma filha, esse casal falece. E a filha brasileira, se fosse aqui no Brasil, ficaria com os 31 apartamentos. acontece que essa filha brasileira, ela foi ser filha de um pai de um país machista, que não permite que mulheres erdem. E pela lei daquele país, ela não tem direito a essa herança. E ela recebe, não recebe nada. Fica para outro homem da família dele. Se isso acontece, como é que fica essa filha brasileira? Ela vai ter uma proteção do Brasil. quanto aos bens situados aqui no Brasil, somente quando é esse apartamento aqui no Rio de Janeiro. Quanto aos 30 apartamentos no exterior, não dá para fazer nada. Claro, porque cada país tem um domínio eminente sobre os imóveis no seu território. Então, sobre os imóveis aqui no Brasil, é possível fazer alguma coisa. Sobre imóveis no exterior, não dá para fazer nada. E aí, o que é que esse inciso da Constituição assegura? que esse apartamento no Brasil vai ficar para ela, porque é o que diz a lei brasileira, que é melhor do que a lei estrangeira. Então, sempre que vai ter alguma herança de algum brasileiro, tem algum bem situado aqui no Brasil, que faz parte dessa herança, quanto a este bem, vai se aplicar a lei brasileira, sempre que ela for mais favorável do que a lei estrangeira. mas somente quanto ao imóvel situado no Brasil. Porque os imóveis que estão lá no estrangeiro, o Brasil não pode fazer nada. Pelo menos, ela fica com um apartamento aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, o Estado vai promover a defesa do consumidor, nós temos o Serviço de Proteção ao Consumidor, o PROCON, temos o Código de Consumidor, que é essa lei que a Constituição Federal disse para o Estado promover a defesa do consumidor. Informações em órgãos públicos, nós temos direito a informação em órgãos públicos, informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. E aí a lei do acesso à informação prevê o prazo que deve ser prestado e a responsabilidade daquele que não prestar. Exceto ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança na sociedade do Estado. E lá na lei de acesso à informação eles vão classificar essas informações que por um tempo não podem ser acessadas. isso é o direito então de acesso à informação aqui no Brasil. E a todos são assegurados independentemente de ter que pagar qualquer taxa o direito de petição aos poderes públicos. Peticionar aos poderes públicos para apresentar um requerimento para defender algum direito ou contra alguma ilegalidade ou algum abuso de poder. E também temos o direito de obtenção de certidões em repartições públicas em órgãos públicos para defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. Então não precisa pagar taxa quando precisa pedir peticionar algo ao órgão público ou para pegar uma certidão e uma repartição pública para defender ou esclarecer uma situação do teu interesse pessoal. Agora nós entramos num campo aqui do artigo quinto que é um pouco mais processual. eu vou deixar este para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo! Música